Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a mais um episódio de Car Mechanic Simulator, mas agora com 50 mil inscritos. Meu Deus, algo que eu nunca pensei alcançar, esta meta dos 50 mil inscritos é absolutamente incrível. Portanto, eu só tenho que agradecer a ti que estás desse lado, a tornar isto tudo possível. Muito obrigado pelo teu apoio, obrigado por fazeres parte desta família e acima de tudo, obrigado por teres dado a oportunidade ao canal e acima de tudo a mim para te tentar entreter. É esse o meu objetivo diário, é por isso que eu faço estes vídeos, esta partilha, tentar divertir-vos, pôr-vos um sorriso na cara e tentarmos aprender qualquer coisa aqui com Car Mechanic Simulator. E olhem só, a nossa garagem está repleta. Se por acaso estiveres um bocadinho à nora, passa aí na descrição, tens o último episódio e foi feito em live ontem à noite, tivemos duas horas e qualquer coisa em live, onde fizemos alguns carros de clientes e comprámos aquele Formos Tank que eu te vou mostrar lá ao fundo. Comprámos este Formos Tank aqui na sucata, ok? Demos 9 mil dólares por ele, trocámos o motor todo, está todo a brilhar, um motorzinho todo novo, um motor que é igual ao do nosso Cobra e também é igual ao do Bel Air. E neste momento, se quiséssemos vender o carro, ele estaria a valer 25.974. Teríamos aqui um ganho de cerca de 6 mil dólares, 6, 7 mil dólares, não muito mais do que isso, porque gastámos muita pilinha a arranjar aqui o bicho. Ora, neste episódio o que é que nós vamos fazer? Vamos pôr este carro e vou manter fiel àquilo que eu tinha dito, vamos fazer um Run and Drive, ok? Vamos fazer um Run and Drive, portanto, vamos pôr o carro a trabalhar, vamos pôr o carro a andar, basicamente, e vamos vendê-lo, pelo lucro que tivermos que ganhar. Por isso, vou trocar todas as peças necessárias para pôr o carro a trabalhar e vendemos o carro. Vamos lá embora, tudo desse lado, já sabes, likezão, comentário, para eu saber quem é que está desse lado, subscreve o canal caso não o tenhas feito ainda, já vamos a caminho dos 100 mil, e já só faltam 950 mil para 1 milhão, está quase meu, bora lá carago pá! Siga, ora, filtradar, vamos trocar tudo, vamos trocar filtradar, filtradar redondo para 2 carburadores, vou trocar os carburadores também, vou-lhes comprar 2 carburadores de 4 corpos, mais as velas também devem estar no galheiro, as velas são capazes de também estar, mas eu para já não vou mexer, vamos adicionar aqui para eu não me esquecer do que é, ora, este motor até está mais completo, o nosso Cobra nem sequer tinha aqui os cabos de ignição, vou trocar isto, vou comprar isto novo, bora lá, saca isso fora, vamos comprar aqui a tampa também, a tampa tem 2 clipes Bs, desde já, muito obrigado pela vossa ajuda na live, por isso é que eu curto bem fazer este tipo de conteúdo em live, porque vocês ajudam sempre imenso, bora lá, agora já podemos retirar, aqui tem várias cenas, mas este está aqui dentro, nem fiz testes, isso já podemos fazer, não perdemos nada, vamos adicionar isto tudo, vou-lhe trocar os filtros, bobina de ignição também, vou trocar filtradar, filtro de óleo, servo o freio do travão, isso não vou mudar, coletor de admissão, põe dois carburadores, talvez troque, ora, aqui está o filtro de combustível, ok, deixa lá fazer então aqui uns testes, teste OBD não vale a pena, porque ele não tem, vamos fazer um teste de compressão, e vamos lá ver o que é que está aqui, espero que vives a curtir a série, eu estou a adorar fazer isto, estou a aprender imenso, acima de tudo, olha, a pistão com biela, temos que ir tirar estes pistões, 26, jogo de segmentos, oh my god, eu vou estar aqui de trabalho, afinal ainda vou ter que desmontar isto, e eu não queria nada, está a desmontar balancinhos e não sei o quê, olha, estes balancinhos estão cá, pessoal, eu que vos digo, vou pôr isto a trabalhar, ok, bora lá abrir aqui isto, já vi que temos que comprar uma tampa destas, eu acho que até temos já ali uma comprada, peraí, tampa dos balancinhos, vamos lá ver, acho que vai ser giro, colocar este carro a trabalhar, coisa que não está a acontecer neste momento, ok, falta-lhe algum balancinho, não, tem os balancinhos todos, as velas, vamos trocar-lhe as velas, vamos comprar 4 velinhas de ignição, yeah baby, bora lá, todas no galheiro, 10%, nem trabalhas nem cagando com elas assim, filtro de combustível, filtro de óleo também vai, aqui temos a bomba de direção assistida, aqui bomba de água, ok, e mais, e mais, e mais, e mais, temos aqui a posta em funcionamento, eu adoro sempre este nome, posta em funcionamento, temos ali uma, portanto não podemos, não precisamos gastar, acho que temos uma a mais, deixa eu lá ver aqui, ok, quero tirar as velas, vamos comprar o ato velas, saca isso tudo fora, trocamos também a bateria, bobina, base, bateria vamos adicionar, vamos comprar um radiador, que também está em muita mal estado, e vamos calhar comprar um ventilador também, isto não é fundamental para pôr o carro a trabalhar, vou comprar porque eu quero, simplesmente isso, bora lá, tirar isto daqui por fora, ok, nice, bom, deixa-me lá olhar para o carro, o que é que lhe falta, tem correias, ai, estas correias estão muito tanuguelhar, tem muito tanuguelhar, vamos lhe comprar umas correias, vamos lhe pôr umas correias, uma polia da bomba d'água, aqui já começamos a gastar dinheiro, vamos ver, vamos ver o preço das cenas, e depois já decido se realmente vou colocar ou não, vou adicionar, mas já vamos ver se vamos colocar isto ou não, olha, ali está o alternador, também queria trocar o alternador, isto é que é o fundamental, alternador, olha, isto não tem coletores, ah, tem sim senhora, alguma coisa que falta, não, por acaso já está completinho, vamos ver o preço das correias, já vamos ver se trocamos ou não, travões também estão no galheiro, ok, isto vai ficar assim, pois já vamos deixar ficar, a bateria não tem sequer, ah, já tirei, alright, bora lá, ah, vamos comprar também uma bomba de combustível, nós temos aí no nosso armazém, onde é que é o nosso armazém, é aqui, já agora, temos alguma melhoria para fazer, temos sim senhora, temos uma melhoria, o que é que nós podemos fazer, deixa lá ver, o que é isto, 5% mais benefícios por terminar em cargos, monte e desmonte as peças 100% mais rápido, isso é bom, desbloquei o testador de banda de rodagem, com esta ferramenta, você poderá comprovar o estado dos pneumáticos, para poder usá-lo, escolha o menu circular da vista geral de peças, examino de forma instantânea, possibilidade de consertar com sucesso a 60 e 55%, isso é bom, por acaso eu não tenho, examino as peças, se calhar vou gastar aqui nisto pessoal, o que é que vocês me dizem, ah, se calhar sim né, porque ali está um bocado fraco ainda, aquela cena, monte e desmontar as peças mais rápido, vou colocar este, colocar montar e desmontar as peças mais rápido, ora, deixem-me lá ver então, o que é que eu tenho aqui que posso usar, posto em funcionamento, exatamente, era o que eu queria, mais, mais, bomba de água não serve, aqui já dava para pôr um coletor de admissão, compressor V8, esta foi uma cena que a gente conseguiu, no ferro velho, olha, temos aqui um depósito de combustível, ai, eu vendi aquela merda, raios do meu par, estão de foda-se, eu não acredito, isto é com o botão direito, oh my god, eu nem acredito nisto, olha, temos aqui uma correia, temos também, temos também, uma árvore de camos, para acaso, é deste carro, tampa dos balancinhos, para acaso, é isto, e uma bomba de combustível, e tampa do balancinho, também, árvore de camos, podemos trocar, mas não vou fazer, polia da bomba de água, pode ser, cabeça de bomba, não, a suspensão, bomba de água, 414B, também não me interessa, ok, temos aqui umas pecinhas, que podemos colocar, bora lá, vamos, vamos às compras, siga, não te esqueças, deixar aquele likezão, ontem também, batemos quase as 4 mil, visualizações, já duplicámos, ou já, superámos também, os 500 likes, por isso, obrigado malta, muito obrigado, muito obrigado mesmo, 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 carburador, por acaso, devia ter visto, quanto é que ele está a valer agora, vamos comprar 2 carburadorzinhos, cabos, cabos de ignição, V8, siga, tampa do distribuidor, tampa do distribuidor, do distribuidor de ignição, tampa do distribuidor, de ignição, está aqui, ok, clipe B, clipe B, 2, é um atrás e outro à frente, distribuidor, rotor, neste caso, rotor, rotor, cá está ele, 29 reisitos, depois temos distribuidor, buidor, propriamente dito, cá está ele, depois bobina, bobina, de ignição B, cá está ela, temos também, o filtro de combustível, filtro de combustível, está aqui, um filtro de ar, é este aqui, 2 carburadores, uma tampa, está aqui, e uma base, está aqui, ok, bem jogado, mais, o que é que nós temos mais, filtro de óleo, também precisamos, filtro de óleo, V8, a partir da seré, ou será este, filtro de óleo, V8H, é este aqui, acho que é este preto, se não for, também fiquem, não há problema, velas, vamos comprar, 8 velas, nunca dá, vela, velas, oh my god, a sério, motor, velas, ah come on, siga, 8 velitas, compra, tampa dos balancinhos, tampa dos balancinhos, acho que já temos, tampa de balancinhos, tampa de balancinhos V8HV, acho que sim, a gente já vê se depois falta alguma, a gente já vem ver se falta realmente, bateria, que eu vendi estupidamente, raios me partam, bateria, radiadora, radiador C, certo, temos também, ventilador é este aqui, depois correia de acessórios A, correia de acessórios A, correia de acessórios A, mas do V8HC, onde é que ele está, é uma mais pequenita, V8, correia A, onde é que ela está, deixa-me lá ver, correia de acessórios A, do V8HC, onde é que ele está, vamos aí, correia de acessórios A, 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 está aqui, é esta aqui, exato, e agora, a B, de, BBB, B, do V8HC, esta aqui, ok, siga, se não for este o nome, sorry guys, então temos também, radiador, correia polia da bomba de água, acho que temos, bomba de água, bomba de água, V8HC, onde é que ela está, bomba de água, V8H, é esta aqui, polia, acho que temos a polia, bomba de água, V8HC, está aqui, 95 paus, HV, é isso, HC, alternador, alternador, cá está ele, e correia de acessórios B, que já compramos, ok, vamos montar as peças, e ver se isto é de bomba, vamos lá embora, siga, tampa dos balancinhos, falta uma, exatamente, vamos comprar uma tampa dos balancinhos, com licença, vamos montar esta, e vamos comprar uma nova, diretamente para o tablet, carregando no T, tampa, tampa dos balancinhos, esta aqui, ok, mais 140 paus, espero bem que tenha sido esta, espero bem que tenha sido esta, está aqui, isto vai tudo novinho, carburadores todos novinhos, todos gostosos, bora, siga, estamos com 17 mil, era bom ter visto quanto é que gastámos, mas vocês vão me dizer aí, ok, vamos lá ver quanto é que, quanto é que podemos ganhar neste carro, eu sei que ele nos custou 18 mil e qualquer coisa, se não me engano, talvez um pouquinho mais, olha um balancinho, falta um balancinho aqui, ok, então vamos comprar um balancinho, balancinho, não está muito, não está muito mau, este carro, no Cobra, faltavam muito mais peças, vocês ontem na live, disseram, o Iso pega, pega no motor do, pega no motor do Ford, que já arran, do Mustang, que já arranjaste, e monta no, monta no, monta no Bel Air, e vende o Bel Air, não, vamos deixar aquele, aquele Mustang, já sabes, que vai ser o nosso projeto para as lives, e em termos de projeto para episódio, temos aqui então, o nosso Cobra, vamos despachar este aqui, vamos brincar um bocadinho agora, com estas situações, dos carros de celeiro, e com os carros, da sucata, que é bastante interessante no meu entender, bora lá, siga, e consigo montar aquele dali, mesmo a Conte, yep, bora, bombina de ignição, sim, bora pôr as, bora pôr as velas novas, está aqui outra, está aqui uma mesmo escondidinha, deu, vai esta agora, o alternador também consigo daqui, tal, tal, bem, o que é que ele me está aqui a dar, o que é que é isto, ai a bateria, então vai, coloca a bateria nova, podes colocar o radiador, certo, e vamos colocar a bobina, compramos bem, sim, siga, vamos colocar as correias, polia, polia, polia da bomba d'água, ok, podemos comprar então uma polia, polia, isto não vai da jeito, polia, polia da bomba d'água, do compressor, é esta, mas o que é esta, é que a diferença é grande, bomba d'água, polia da bomba d'água, é isto, não é, pois, vê lá, olha que a diferença ainda é grandita, deixa lá ver, polia da bomba d'água, pois, é um zero, uma é 150 e eu até 15, uma diferençazinha é um bocado para o grandota, estar a comprar ocalhas não quer bom resultado, pessoal, mas vale verificar duas vezes e comprar só uma, não é, já ouvi, já ouvi, já dizia o meu amigo Ed, dos, como é que chama, ai, agora esqueci-me, fonex daquele programa do Discovery, bem da louco, o Mike Brewer, quem é que sabe o nome, agora digam-me aí nos comentários, que eu já esqueci-me completamente, bem, bora, aqui está, está feito, está tudo, está ali, está nice, preciso de levantar o carro, tirar o, já agora vou, vou colocar aqui a cena também, vou tirar esta bomba de combustível, o filtro de combustível, ou a bomba de combustível, neste caso, assim é que está bem dito, temos aqui uma novinha, bora, neste momento, quanto é que o carro já está a valer, estava a valer, quanto é que ele estava a valer, devia ter visto, 21.992, não está assim, grande diferença, devia trocar os pistões com bielas, e o jogo de segmentos, e há, aí é mas isso, não dá muito trabalho, agora a gente até vai levantá-lo, vamos levantá-lo, se calhar vamos fazer isso, mas pronto, este é mesmo para flipar, e por a andar, não sei se trocar essas gaitas todas, se vai trazer grande valor ao carro, vamos ver, vamos ver, ele tem o cárter, não tem cárter, ora, então se não tem cárter, se calhar vamos, o problema é que a gente não vai conseguir, retirá-lo sem ir lá à frente, não é, põe o chapéuzinho, 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 não sei que tirar, esta está a 33%, bora trocar este, trocamos as bielas, quanto é que custa, quanto é que custa os balancinhos e as bielas, vamos lá ver, biela, 80 paus, ainda é um gasto grande, mais o chapéuzinho, não é só, não vou trocar, vou só preciso, quantas é que preciso, faltam aqui peças, o rolamento, deixa lá ver, um, um, dois, ok, os dois chapéuzinhos e um, como é que chama isto, o rolamento, ok, vamos lá então, temos aqui, dois, e o rolamento, rolamento, rolamento de vibra, que coisa, este nome é muito a top, é muito a top mesmo, bora lá colocar o chapéuzinho, siga, agora vai este, temos que comprar um cárter também, não tem cárter, mas ele já me vai dar informação, se tiver tudo montado aqui, já vai aparecer o cárter para colocar, não tem, calma aí, quer dizer que não falta mais qualquer coisa, será, eu acho que aqui já está tudo, será, ui, sério, ok, acho que falta aqui qualquer coisa, exatamente, chapéuzinho da biela, falta mais um, é exatamente isso, chapéuzinho da biela, biela, mais um, ok, não dava para ver há bocado, bora lá ver então, vamos montar direto, tal, e agora, se realmente der, exatamente, vai aparecer o cárter, vamos comprar um cárter de óleo, cárter, cárter de óleo, V8, coisa, madafuck, neste aqui, tal, siga, bora lá colocar o cárter, bem, tal, 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 bom, e coloca o bejum, não dá para fazer nada, era ali, era ali, era ali, ok, se não tinha cárter, é porque não tem óleo, podemos baixar e seguir a banda, né, o que é que temos para aqui, ai, este escape vai fazer um carvenção, mas não vou instar mais dinheiro, vais-te embora, como estás, maluco, e vou ter que ver nos outros episódios, de facto, se vamos conseguir ganhar algum dinheiro com isto, aí temos que comprar um volante, e uma porta, ora, ok, ok, então vamos lá buscar um volante e uma porta para ele, o resto tem tudo, não é, acho que sim, vamos basar então aqui para home, body shop, vamos pôr bell air, bell air, e no bell air, o que é que nos vai dar, a porta do lado direito, 380 paus, god damn it, vai buscar, volante, e volante, o que é que nós podemos comprar aqui de volante, loja de interiores, lá está, ok, bora lá escolher um volante, 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 volante clássico para este carro, ah, diria talvez, para ficar fixe, ficar fixe, ficar fixe, ficar fixe, talvez este aqui, réplica R2, já, vamos pôr este aqui, parece-me bem, acho que é um volante bonito, deixou-me cá, modo de montagem, porta, ah, precisas de levar vidro, vidro da frente do lado direito, ok, então bora lá comprar um vidro, mas aqui, será, não, será no body shop, vidro, ui, Bel Air, vai antes por aqui, Bel Air, vidro, 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 hã, direita, vidro A, será isso, porta da esquerda, vidro traseiro, vidro da porta da frente da esquerda, da porta da frente da direita, ok, não sei se tenho colocado do outro lado ou não, já vamos ver, vidro da porta da frente do lado direito já está, vidro da frente já está, para-brisas, para-brisas traseiras tem, aqui também tem, vamos fazer montagem interior, ou montagem interior, e vamos colocar então aqui o volante, pronto, está feito, base por fora, não, modo normal, já, ok, está porreiro, claro que aqui leva uma porta com uma cor diferente, vamos pôr óleo no carro e ver se ele trabalha, acho que era uma boa, bora lá, vamos pôr óleo no carro e ver se ele trabalha e pôr a mexer daqui para fora, será que ele trabalha? claro que isto é uma restauração um bocado de macaca, à partida não lhe faltam mais peças, estou a olhar ali para trás, também se faltar ele vai-me dizer à partida, ui, peraí, acho que ele não tem, tem, peraí, o que é que está ali a meio que eu não estou, ok, já está a babar, peraí, ah, parecia que não tinha, parecia que não tinha aqui o, ai, a correia, não é de correia de distribuição, o diferencial, parecia que não tinha diferencial, bem, e tu, pegas? Será que pegas? Vamos lá ver, se conseguimos fazer test drive é porque está a pegar, dá a ver se ele pega, está que aquelas bialas precisavam de ser trocadas, mas eu não estava sem nada a trocar aquilo, bora lá, vamos tentar fazer um test drive, com o Bel Air, há velas de ignição pendentes no carro, oxete, então não pus as velas todas? Será que não pus as velas todas? Peraí, peraí, oh, então olha lá, esqueceste de pôr as velas deste lado, maluco, então querias ir levar o carro não sei para onde sem velas deste lado? Oh, também se for só isso também não é muito mal, quer dizer que o carro já está fixe, tá? E deste lado já, oh, então olha aqui os cabos mesmo, oh, tu estás muito ataralhoco, os cabozinhos gostosos, meu, já está, já está, já está, já está, bem, 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 ok, agora acho que sim, acho que agora já vai dar, vamos lá experimentar fazer um test drive aqui ao nosso Bel Air, se ele funcionar, voltamos e vendemos o gajo, pista das provas, já está, run and drive, mais do que isto é impossível, agora realmente tinha que ver aos episódios, ao episódio em que comprámos o Bel Air, aí ao episódio, este aqui propriamente dito, para ver com o quanto é que eu tinha começado, aí olha só, há puxado bem, prova de aceleração está feita, ou o bichete, calma, agora vê-lo por fora, cá pute-se de banheira, aí é, mas isto com os superchargers, iria ficar uma build, do Catan, digo-vos já, temos de comprar um dia destes, mas se calhar compramos um de sucata depois, para fazerem live, arrebentadão de todo mesmo, não achas? Acho que vai ser bem épico, até se está a portar bem, melhor a traseira a querer ir embora, do nada, e até se está a segurar fixe, digo-te já, travões é que, já vi que estão no fucking do galheiro, ora, rolamento da roda, pá, tínhamos aqui um monte de descegadas, mas está, run and drive, meus amigos, run and drive, falta-te aqui um, um coisa? Não, bem bonito o carro, não é? Fonix, bem da lua, bem, estado do carro, o valor do carro, 22.851, ora, eu acho que dei, sinceramente, acho que vamos perder dinheiro com este carro, acho que vamos perder dinheiro com este carro, mas também não quero ter mais tempo, por isso vamos buscar estes 22.851, e esquecer que ele existiu, bora, já, parampim, aram, tim, 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 está cá, eu acho que perdemos dinheiro com o carro, acho, tenho quase a certeza que sim, mas não interessa, foi uma ideia que eu tive, run and drive, colocar o carro a trabalhar, se calhar, gastei dinheiro em peças que não precisava, se calhar, tinha, mas bastado mudar os, tudo o que tivesse a ver com, ai, agora cortou a ver, não, não lhe pus, ou pus, não lhe pus um filtro de óleo novo, pois não, esqueci-me de pôr um filtro de óleo novo, whatever, acontece, tranquilo, funcionou, não funcionou, foi embora, não foi, há um cliente satisfeito, não há, então, prova, superada, está feito, a sério, houve ali cenas que eu acho que se calhar não devia ter trocado, ou melhor, gastei dinheiro a mais, por exemplo, provavelmente devia ter trocado apenas as velas, tudo o que tivesse a ver com a demissão, se calhar não precisava estar a pôr com carburadores, whatever, está feito, não está? Espero que tenhas divertido, acima de tudo é isso que importa, no próximo episódio vamos regressar ao nosso Cobra, e vamos montar o motor que está aqui já prontinho para começarmos a trabalhar nele, ele vai ficar parecido a este, no entanto, para este nós vamos lhe dar um toquezinho, vamos lhe pôr supercharge, ok? Vamos lhe pôr um compressorzinho e vai ficar absolutamente épico, vai ficar épico, 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 e à partida vamos ter o motorzinho a sair fora do capô, portanto vai ficar uma build bem espetacular, por isso, meu amigo, espero que tenhas gostado do episódio e não te esqueças de deixar o teu like e o comentário, obrigado por tudo, sinceramente à malta que já cá está desde o princípio, à malta que chegou agora mesmo, que acabou de subscrever o canal, seja bem-vindo à família, espero que te divirtas aqui comigo, espero que aprendas alguma coisa, não te esqueças, segunda-feira arrancamos com The Lost Legacy do Uncharted 4, já tenho a Playstation 4, a Playstation 4 Pro já chegou, já está aqui comigo, amanhã vai sair unboxing e segunda-feira, meia-dia e meia e cinco da tarde, dois episódios de Uncharted The Lost Legacy. vai ser absolutamente épico, e eu vou contar contigo desse lado para acompanhar essa série comigo, então vá, obrigado, eu sou o Weasel, despeço-me com um grande abraço, agradecendo o tempo que despendeste para assistir este vídeo, e tem o excelente resto de dia, até já! Tchau! 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 Tchau!